No dia 27 de outubro, venha conhecer parte do mais famoso percurso pedestre do mundo. Situado no Conselho de Oleiros, o Trilho Internacional dos Apalaches português promete surpreender e revelar um oceano de potencialidades. Ao longo de um troço de 10 quilómetros pela GR38, Muradal-Pangeia, a visualização de fósseis, paisagens surpreendentes, vias de escalada, miradouros deslumbrantes e interpretações geológicas in loco são alguns dos argumentos que justificam a sua participação. A iniciativa é promovida pelo Município de Oleiros em parceria com o Geoparque Naturtejo. Os interessados devem inscrever-se até o dia 19 de outubro no Posto de Turismo, nas piscinas municipais e no Clube Raia Aventura. O evento insere-se no consórcio iNature, no âmbito das estratégias de eficiência coletiva do Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos. Não hesite e inscreva-se neste Encontro com a Natureza.